Fala galera, boa noite, tá começando aqui o Natal do Capital, é a Mix que tá junto com a galera do Capital Inicial aqui no Natal do Capital, a Mix invadiu o Natal de uma das maiores bandas do rock nacional, né, Capital Inicial, e aí galera, vocês aceitam dividir essa ceia com a gente? Claro, e ainda tem uma rima, né, Natal do Capital Inicial, olha só, a ceia de Natal do Capital Inicial, sim, é um prazer, é um prazer estar aqui fazendo isso com a Mix, que é nossa parceira de sempre, de zilhões de anos, e estar podendo fazer esse presente de Natal pra vocês, é um momento, acho que de reunião, de amor e de esperança, acho que essas são as coisas que me vêm à cabeça quando eu penso no Natal, eu gostaria que fosse, essas emoções que fossem passadas a vocês durante essa nossa pequena celebração aqui no palco. Legal, agradecer a você, Odinho, e também o Felemos, Flávio Lemos, Ives Passarel, o Fabinho, Robledo, valeu aí a galera toda aqui do Capital. Fabiano Carelli e Robledo Silva. Vamos lá galera, vamos fazer som? Vamos, 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 a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês, né, e hoje eu já quero inclusive agradecer ao estúdio LiveXP por nos receber aqui, e a partir de agora a gente vai trocar então aquela ideia bacana, com as melhores músicas do Capital Inicial, todo mundo aí sentindo aquele espírito natalino, né, e a partir de agora a gente vai curtir então, quais músicas que vocês separaram aí pra gente? Olha, foi difícil escolher, porque a gente tem um vasto repertório, a gente tá tanto tempo na estrada, mas a gente selecionou um repertório que é um pouco de tudo ao longo desses anos todos, e essa primeira música é uma das nossas primeiras, acho que isso é uma música urbana, vou abrir com ela pra vocês, pode ser? Podemos ir? Manda! Vamos lá então. Soa aí galera! Manda! 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 Música Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas tem cheiro de gasolina e óleo de zéu Por toda a plataforma Você não vê a sorriga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ooh, oh, oh Whoa, oh, oh Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não importam os seus atos, eu não sou mais um desesperado Se eu ando por as bases escuras, as duas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não importam os seus atos, eu não sou mais um desesperado Se eu ando por as bases escuras, as duas passam A tua tem cheiro de gasolina e alho de sal Por toda a plataforma, por toda a plataforma Você não me acorri A tua tem cheiro de gasolina e alho de sal O clima festivo aqui Então cá é uma outra aqui, animada pra vocês Bora Todas as noites são iguais Os meninos satisfeitos e as meninas querem mais Sonhos, os sonhos caem Sonhos caem como chuva É tarde demais, eu não consigo dizer não Hoje à noite Hoje à noite tudo pode acontecer Quem olhar nos olhos vê pares de sedução Num canto escuro, pequenos pares de soltão A noite esclarece o que o dia escondeu Meia noite inteira O que o dia escondeu Meia noite inteira Noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora Mas eu sempre volto atrás Porque as noites são Todas as noites são iguais 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 De longe os disfarces parecem reais Mãos me vestem como luva É tarde demais, eu não consigo dizer não Hoje à noite, é cedo até amanhecer Quem olhar nos olhos vê estrelas no chão Num canto escuro, pequenos galhos de solidão A noite esclarece o que o dia escondeu Ah, o que o dia escondeu Meia noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Eu vou embora, mas eu sempre vou pra trás Porque as mães são todas iguais Todas iguais Vai, fala aí, Robledo Eu vou embora, mas eu sempre vou pra trás Eu vou embora, mas eu sempre vou pra trás Meia noite, noite inteira Três, quatro, cinco da manhã Meia noite, noite inteira Todas iguais Eu vou embora, mas eu sempre vou pra trás Porque as noites são todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Todas iguais Que demais, que demais! Aê, Will, bem-vindo de volta. Vocês costumam entrar no clima assim no Natal também, é? Olha, em geral, a gente está, antes da pandemia, a nossa vida anterior era tocar sem parar. Na verdade, ao longo do ano inteiro, e a gente vem fazendo isso já há décadas, emendando um disco no outro. E nós tínhamos, em geral, uma pequena pausa. O Natal era um momento... Nós passávamos grande parte da nossa vida viajando, cruzando o Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste. E o Natal era um pequeno momento de respirar um pouco e de contato justamente com a proximidade com as nossas famílias. Sim, sim. E como é a questão de Natal? Cada um de vocês? Enfeitar árvores de Natal? Maratonar filmes, séries de Natal? Comer a peça? Comer a comida, a família? Acho que cada um deve ter uma história parecida. Esse Natal vai ser um pouco diferente. Pela pandemia, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas mais... Ainda não tem a vacina, mas vai ser um Natal de união, talvez. Assim, no final, com a luz no túnel, que a gente está vendo, que daqui a três ou quatro meses, quem sabe, tenhamos uma vacina. Então, vamos celebrar esse Natal com muito amor, com as pessoas que a gente gosta, com o que a gente pode. O Willis falou um negócio que eu tinha, aliás, me esquecido, que também rolou lá em casa, que é a dúvida dos mais velhos. O que fazer? Porque se eles podem viajar, ou se você, eventualmente, pode vir a expor as pessoas mais velhas ao contágio. Então, tem esse agravante aí, que eu suponho que muitas famílias em casa brasileiras devem estar passando por essa dúvida, ou esse... O mundo todo. Esse receio, principalmente, a voz. Enfim, é isso, é mais uma coisa. Mas isso não impede que você ame a sua família, que você mande boas vibes e todo o amor, que se não for ao vivo na sua frente, pode ser virtualmente também. Como, aliás, esse evento que a gente está fazendo aqui agora. É isso aí. Então, máscara, muito álcool em gel, ou álcool víctima, enfim. E muito amor. Muito amor. Vamos de mais música? Vamos lá. Vamos se divertir. Ela dormiu, nunca nos meus braços E eu acordei sem saber se era o sonho Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinza de rosas Cinza de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Os nossos segredos Ela dormiu, nunca nos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algo tempo atrás Algo tempo atrás A noite inteira A noite inteira Aquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 Aê amigos, Feliz Natal pra vocês Ó, presente aqui pra vocês Um, dois, três e Tem 17 anos e fugiu de casa Nas sete horas da manhã no dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar Chocou atrás, pais e namorados Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, por diversão, roubava carros É dona Paula, agora é Natasha Pus de sal, 15 e saia de borracha Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar Dançar, dançar Peneu de carro, cantam Tira tira, tira, tira Tira tira, tiraゲ Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Cadeira falsa, com idade여feirada O vento sofre enquanto ela morte Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Outro dia, outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço No rosto novo, corpo feito por pecados A vida é belo, paraíso, um comprimido Qualquer balaco ilegal, proibido Um passo sem pensar Outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Peneu de cálculo cantando Música Uou, que demais, que demais, cara, vocês são demais, o que que é isso, cara? Obrigado, muito generoso você, é Natal, espírito nataliano, deve ser por isso. Não, 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 capital do caralho. Sim, não. Não, é, é, é. Boa, boa. Ó, você que sintonizou a mix, né, e tá curtindo também a gente aqui ao vivo, em cores também, no YouTube da mix. Esse é o Natal do Capital, a mix tá aqui com os caras, trocando uma ideia, ouvindo versões exclusivas, esses maiores sucessos do Capital. Agora, a gente quer ouvir as histórias de vocês, né, de Natal, que marcaram a vida de vocês. Já devem ter passado aí muitos Natais, longe da família, né? Não, necessariamente. Hoje não, justamente, Natal era um momento onde nós pausávamos. Natal pausa mesmo e vai com a família. Sim, parava tudo. Natal é a família, né, que a gente dá uma pausada. Geralmente, o Reveillon, sim, aí você tá na estrada, geralmente. Olha, eu lembro de Natal, assim... Fala uma história. O que eu mais lembro, assim, com carinho do Natal era do circozinho, do conto de fadas, que quando meus filhos eram pequenos, que você montava, sabe, de você falar de Papai Noel, e de você fazer toda a simulação que ele vinha, e que você botava as meias, os presentes, as árvores, não esperava eles dormirem, íamos lá e colocávamos, assim, torcendo para que ninguém acordasse, e a gente alimentou, eu não sei, eu não lembro até que idade, até que idade a gente alimentou esse sonho. O Dio me vestiu de Papai Noel, e aí meu filho falou assim, oi pai. Peraí, todo mundo deve ter uma história de Natal aqui também. Fala aí, filho. Principalmente eu e o meu irmão, o Flávio, que nós moramos em São Paulo há mais de 30 anos, nossos pais continuam em Brasília, então Natal sempre foi uma época de viajar, voltar lá para o berço, onde tudo começou aqui na história do capital inicial e também do rock de Brasília, e era um momento de realmente esquecer de todo o rolê maluco do ano e ficar lá em Brasília, na paz, aí vinha a nossa irmã que mora também nos Estados Unidos e a família um pouco espalhada, minha filha mora no Rio de Janeiro, mas a gente conseguia juntar todo mundo, então esse momento de juntar pessoas da família de partes tão diferentes, até do mundo, né, no mesmo lugar, acho que era a coisa mais especial. Legal, quem tem mais uma história de Natal aí? Flávio, Fabiano, Roberto. Era mais essa coisa de realmente vir gente de diferentes lugares, de países, regiões do Brasil, e é um momento onde as pessoas querem se ver, as pessoas querem talvez enfatizar esse elo familiar, por isso que me vem recorrentemente amor à cabeça, sabe, é um momento onde todos esquecem a turbulência toda do ano que passou e procuram, acho que a paz de espírito, acho talvez, a calma que existe dentro de uma reunião familiar. Então, é isso, pessoas vindo de diferentes lugares, diferentes países, diferentes continentes, enfrentando nevascas, inventando o que for necessário para estar ali reunido, todo mundo reunido. Eu lembro disso, sim, e lembro muito desse negócio mágico das crianças. Eu acho que talvez, o Natal é, sim, para a família toda estar ali reunida, e restabelecer os laços e tudo, mas eu acredito que, sobretudo, uma das coisas mais bonitas que me vem à memória é a criançada. Isso é demais, né? É demais, é demais você ver no olho deles a magia que isso representa, sabe? Tem isso, um negócio profundamente lúdico, sabe? Uma diversão incrível e literalmente mágico, sabe? Eles se transportam para o universo, o microcosmo deles, onde tudo é permitido, onde o imaginário rola solto, e você alimenta isso. É uma mágica. É incrível. Você se venceu de Papai Noel. Então, eu não lembro de fazer isso. É, mas não deu certo, porque eu ainda pensei, você não vai sacar, mas na primeira, assim, quando saiu, ele falou, e era cedo ainda, não tinha nem colado ainda cedo. Você já tinha colocado a barba? Já tinha, não, meu, não sei, acho que ele me viu, bom, sei que ele descobriu, mas é legal esse espírito que você está falando de você reunir a família, mesmo que teu filho tinha, eu acho que ele já tinha uma idade. Você tem sido desmascarado pelo seu filho. Eu sei que é você. Você também já assistiu o Papai Noel? Não, não me lembro, não me lembro. Você também, não. Robledo, Flávio. Não, ninguém é, só o Igor, é você. Só o Ives, só o Ives. Mas a festa foi boa, legal que no final, você junta a família, você vê muitos parentes, aí você vê aquelas histórias antigas que você não lembra, mas teu tio lembra, alguém lembra. E tem um monte de filmes de Natal, legal, para ver, assistir também. Não tem aquele do cara, do menino do Esqueceram de Mim? Não tem um de Natal? Ah, é, é, o que é, meu? Esqueceram de Mim é sobre o Natal. O Esqueceram de Mim original é sobre o Natal? Não. Sim, é durante o Natal? Aí, ó. A família vai viajar e esquece o garoto. Esquece o garoto. Deixa o garoto para trás. Legal. Então, Natal do Capital é realmente família, então vamos ouvir mais um som, aí que tal? Vamos lá, vamos ouvir, podemos tocar uma música nova? Tocar, então, essa aqui, ó, incondicionalmente para vocês, galera. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Eu sigo você, onde você for, preciso de você para aliviar a minha dor. Eu já estive aqui e ouço a sua voz me dizendo que há um oceano entre nós. Te incomoda que eu fale assim, o que mais você quer mudar em mim? Te incomoda que eu fale assim, o que mais você quer mudar em mim? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? Eu sigo você, onde você for, preciso de você para aliviar a minha dor. Que tipo de poder te satisfaz, porque você quer que sejamos tão iguais? Te incomoda que eu fale assim, o que mais você quer mudar em mim? Te incomoda que eu fale assim, o que mais você quer mudar em mim? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? Você me quer mais um pouco diferente? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? Você me quer incondicionalmente ou me quer mais um pouco diferente? Aí galera, tocar então, se liguem, tocar tudo que vai para vocês, assim, olha só. Tocar aqui o instrumento, peraí, troca de guitarra. Fabiano. Ô Fabiano. Ô Fabiano. Um, dois, dois, três, cinco. Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia, só as coisas que você não quis me fazem companhia, eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer tudo o que vai, deixa o rosto, deixa as fotos, quando o tempo faz, deixa o perdo, deixa a memória. Eu nem me lembro, salas e quartos somem sem deixar vestígio, seu rosto em pedaços, misturado com o que não sobrou do que eu desindia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi, passando sem parar em algum lugar. Tudo o que vai, deixa o rosto, deixa as fotos, quando o tempo faz, deixa os perdo, deixa a memória. Eu nem me lembro, salas e quartos somem sem deixar vestígio, seu rosto em pedaços, deixa a memória. Eu nem me lembro, salas e quartos somem sem deixar vestígio, seu rosto em pedaços, 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 seu rosto em pedaços. Eu nem me lembro, salas e quartos somem sem deixar vestígio, seu rosto em pedaços, seu rosto em pedaços, seu rosto em pedaços. Eu nem me lembro, salas e quartos somem sem deixar vestígio, seu rosto em pedaços, 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 seu r É capital! Ah, Will! Legal, cara. Sabia que, nessa hora, a galera já deve estar montando a ceia, essas coisas. Tem gente que gosta de comer antes, da virada, na hora, essa questão toda. E estão curtindo aqui, cara, o Natal do Capital, né, com a Mix. Que responsa, né? Melar o Natal de ninguém, galera. Espero que vocês estejam gostando. Mas, olha, para nós é um privilégio estar participando do Natal de vocês. Pedimos permissão para entrar na casa de vocês nesse momento tão especial. Vocês todos reunidos aí com seus queridos, sua família querida. E espero que nós possamos, para muitas pessoas, imagino que o Capital é quase parte da família. As pessoas que nos seguem há anos, nos seguem pelo Brasil inteiro. Então, não deixa de ser a gente estar participando de algum modo. E vamos pegar o gancho, vamos falar de comida. Comida. Perú. O que não pode faltar de comida de Natal na sua casa, na sua família ali? Conta aí para a gente. Olha, a minha mulher é italiana e minha sogra. Então, vem coisa boa aí. É, na verdade, no dia 24, eu acho que é assim. Eu não sei se é o dia 24, porque é peixe, a gente com peixe, é no dia 25 com o Peru. Eu acho que é essa a ordem. E é uma coisa meio inalterada. Há mais de 20 anos é sempre assim. O Natal, 24, na casa dela e 25 na minha casa. Ou ao contrário, o prato. Não, acho que é isso. Aí peixe na casa dela e à noite, Peru na minha casa. E aí aqueles ingredientes em volta, a farofa, uva passa, maçã, panetone. Panetone. O que mais? Arroz com lentilha. Lentilha? Eu acho que rouba lentilha no Natal. Eu não sei. Ou não é Páscoa, eu não sei. Puta, a gente está tendo o maior bexame. Fala aí, o que não pode faltar de comida? Eu acho que é o que o Dio falou, Peru, um peixe, uma salada. Pender, lá em Brasília, meu pai faz o Chester. Chester é um bicho misterioso. Chester é um bicho misterioso. Mas, bom, tem salada também, tem gente que é vegano. Acho que tem para todo mundo ali. E é isso. Pois é, mas aí que está vegano, vegetariano, eu não sei. Vai na salada, não é? Vai na salada. Nozes? Sim, é saladinho. Na família tem vegetariano. Tem, tem. Até um vegano também. Tem, tem. Então, vai na salada. Acho que tem um pouco de tudo, não é? É que a gente... Mas não é um momento do ano onde você pode experimentar muito. Quer dizer, eu suponho que muitas pessoas... Não, eu suponho que algumas pessoas devem se aventurar e testar coisas novas. É, aí já... Mas, na maior parte das vezes, acho que são coisas bem previsíveis. Previsíveis. Sabe, ninguém vai... Olha, eu reinventei o Natal, gente. Hoje eu vou servir o... É, uma calabresa. Uma pizza. Ou, sei lá, qualquer outro tipo de prato. Que vai no certo. Você manda até fazer, às vezes. Porque você não vai. Que já é delicado a família estar reunida ali. Porque você tem um tio, ou uma tia, ou alguma coisa ali que solta alguma coisa, assim, inconveniente. E já fica aquele silêncio. Rabanadas, lembrei aqui. Rabanada. Rabanada. Eu amo rabanada. Rabanada. Lá em Brasília, rabanada não pode faltar. Rabanada. Eu amo rabanada. Boa, boa, boa. Mais alguma aí que você lembra? A gente gosta muito de nozes, né? Castanhas, nozes, amêndoas, essas coisas todas que você só come no Natal. Ó, Fê. Acho que rabanada você só come no Natal. Tem algum outro? Porque eu nunca vi... Rabanada é Natal. Só nada é Natal. Eu nunca vi em nenhuma outra situação rabanada. Tem? Rabanada é Natal. Alguém já comeu rabanada fora do Natal? Não? Geralmente é Natal. Fala aí, Flávio. Hein? Que não pode faltar. Já foi dito, mas assim, a tender com pêssego em calda, abacaxi em calda. As coisas junto com o ferninho. Boa. Tem que ter frutas. É isso que faz em calda. Boa, boa. Fala, Robledo. Na minha casa, meu irmão é vegetariano, né? Então, tem um prato especial pra ele, que é o estrogonofe de palmito, que ele ama. É o prato que ele come, isso na verdade. Eu acho que só ele come. Porque ele é o único vegetariano da família. Quem é? Legal. Meu irmão, Rodrigo. Você é bom? Rodrigo. Fala, Fabiano. E aí? É a mesma coisa que o Dinho, porque minha família também é nesse... São nesse início de italiano, então, peixe, peru, cada um dia é um. É sempre meio previsível, totalmente previsível, né? A gente não tem nozes, né? Minha mãe sempre gosta de ter essas coisas, que é o Mendelsso. Totalmente previsível. Se você testar outra coisa... Nunca tem uma coisa diferente. Não, vai ter 20, 30 anos da mesma coisa. Se você procurar uma beterraba com não sei o que, não vai ter. Você expulso, né? Não muda, né? Se criar algo diferente, já fica meio assim, senhor. É. 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 Bacalhau, sei lá. Bacalhau com batata, Natal. É, então, tem jeito, enfim. Bom, fala então aí pra gente também, aquele amigo secreto de Natal, ou amigo oculto, não sei como tem as regiões do Brasil aí, fala amigo secreto, amigo oculto, enfim. Vocês gostam. Qual é o presente mais legal e bizarro, assim, que vocês já receberam agora? Eu quero... Todo mundo vai falar. Eu não gosto, mas eu faço todo ano. Meus filhos adoram. Acho a coisa mais divertida do mundo. Amigo secreto. Pô, você lavou? Eu tenho que comprar um negócio pra ser lá. É a mesma coisa. E aí a família inteira, são 300 pessoas. Porque, às vezes, na família, assim, que você fala, pô, eu já dei pro meu filho, aí tem um tio, assim, né? Aí você vai dar uma meia. Queria que ia te matar, né? Mas, não, assim, geralmente você dá... Antes tinha o negócio do CD, não existe mais CD. Então, era um vale CD, ou tinha um preço meio que definido, pra ninguém viajar na maionese. Ah, eu te dei uma passagem pra Londres, aí você vai lá com... Dá um chiclete. Com chugela, com uma tigela. Não, não. Mas, geralmente, você ganha as coisas previsíveis. As coisas são brindes, assim, lembranças, né? Lembranças de Natal, acho legal. Eu acho que na minha família, assim, devia rolar alguma coisa comigo, que eles deviam falar, puta, o Dinho não gosta de nada. Vai fazer o quê? O que vai dar pra esse cara, meu? E todo ano, eles me davam um livro. Favam assim, não tem, não sabe o que dá pro cara dar um livro. Não tem como errar. Vê um assunto que interessa e dá um livro. E aí todo, todo amigo secreto... Você já recebeu até o livro, né? Porque, às vezes, eu já dei, assim, o mesmo livro. Aliás, é o melhor presente. É? Não, porque é legal. É o melhor presente, livro. Até o ano novo você já leu. Dependendo do tamanho do livro. Você já... Mas esse ano está rolando na minha casa. Eu não posso falar quem é o meu amigo secreto. Não, mas eu não vou contar aqui pra vocês. Se bem que será que já vai ter parte? Não vou contar. Não, não vou contar. Mas eu não sei o que comprar. Mas, então, todo mundo participa, então, do amigo secreto familiar. Eu tenho um amigo secreto também, é. Mas o meu foi bizarro, assim, bizarro. Então, foi mais simples. A família fez uma lista do que cada um queria. E estabelecemos um teto, preço, 150 reais. Então, facilitou, né? Então, eu sei que pra pessoa que eu tirei, eu já tenho um presente. Vai ser uma coisa de maquiagem. Você já sabe entender que é uma mulher. Ítrigo! A gente ferrou, né? E pra mim, eu tô jogando tênis. Então, eu falei, olha, eu quero bolinha de tênis. Então, facilitou também pro outro lado. Que ótimo! E vocês também participam, né? De amigo secreto. Ninguém vai contar. Não, 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 não. Não, não, peraí. Então, tá bom. Vamos falar, então, de presentes bizarros. O que você já recebeu de presente bizarro, Ives? Fala aí. Pô, não tem nada muito bizarro, assim. Como, bom, sou músico, né? Geralmente, eu recebo alguma coisa relacionada à música. Ou uma camiseta de rock. Eu não lembro de alguma coisa, assim. Eu já recebi um negócio esquisito, cara. Eu já recebi, por exemplo, a meia de tia quando eu era pequeno. Você ficava puto da vida. Mas a tia era argentina, né? Eu acho que... Não tem como reclamar. Ela falou assim, ah, que lindo. Que legal receber uma meia. Não, é legal. Meia clássico. Clássico, é clássico. E aí você queria um brinquedo. Mas, assim, no geral, depois de adulto, claro. Quando você faz amigo secreto em família, alguma coisa a ver, ou um disco, ou uma música, ou uma camiseta, geralmente é por aí. Nunca nada bizarro, assim, não. É bizarro, estranho, né? Eu ganhei uma vez um negócio estranho. Eu ganhei um... Parece piada. Mas eu ganhei um detetor de metais. Que isso, cara? Eu juro. O que é? Pra achar ouro? Não, não. Sabe aqueles negócios redondos? Você fica na praia procurando coisa? Pô, tem uns bem caros, inclusive. Não, mas não era bem caro. A pessoa de... Pelo... Hã? Às vezes achou que você gostasse de... Não, não. Eu acho que... Sabe a impressão que eu fiquei... Por que eu pensei que eu teria me dado isso? Aí eu acho que deve ter sido... Deve ter entrado em uma loja de puxinganga chinesa. Ah, eu... Eu vou escolher alguma coisa aqui dentro pra esse cara, esse maluco aqui. Aí viu o detetor de metais baratinho. Falei, pronto, vou dar esse troço aqui. O cara vai no sítio, vai ficar procurando... Procurando ouro. Sei lá, alguma coisa assim. Falei, cara, o que eu vou fazer com o lugar desse? E eu nunca procurei, acho que eu nunca fui procurar ouro no meu nome do sítio. É, ouro. Nem na praia. Não. Mas você chegou a usar o detetor de metais? Não. Eu não devia falar isso, eu queria que eu faça. Não, mas é bom prestar o celular, às vezes, na festa, né? De repente... Usando o quintal, cara. O quintal. É uma caveira no quintal. Caraca! Não, vamos mudar de assunto. É o Natal? Não, pode achar o celular, que eu não tava falando. De repente... O Natal tá todo mundo lá, depois a festa. Mas cadê o celular? Você tá com o detetor, ó. É, de repente, o souvenir na época do descobrimento do Brasil. Mas, enfim. Falei, Vê. Algum presente bizarro, estranho, assim, que você se recorda que recebeu? Não, eu me lembro de receber alguns bonecos em miniatura. Pessoal, esses bonecos que representam personagens, né? E eu não coleciono, eu não tenho nada a ver com essas coisas. Aí eu vi aquele... Acho que era o Coringa, era um Coringa, assim. Eu falei, obrigado. Tá empacotado até hoje lá. O Coringa é legal. É, mas, poxa, quem coleciona, né? Eu não tenho coleção. Então, eu... Tá perdido lá na estante. Foi o mais bizarro, talvez. De repente, pega a coleção inteira, cara. Pois é, aí muda de... Joga de fome e começa a colecionar réplicas de super-heróis. Uau. E aí? Alguém com um presente bizarro, estranho, já recebeu, né? Eu não gosto, assim, de camisa polo, né? Mas por causa do tecido, não é só o visual. Eu também não gosto muito do... Eu ganho uma branca, né? Não gosto do visual, tá? Camisa polo branca, assim, tipo, dentista, né? Consultor total. Pô, nunca usei, né? Eu dei pra alguém, sei lá. Mas faz muito tempo, coitado. Foi uma tia legal até que deu, mas... E aí tem que falar, poxa, obrigado. Não, na hora adorei, que lindo. Nossa, era exatamente o que eu queria. Ficou na gaveta, sei lá, eu lembro que um dia eu dei pra alguém, sei lá. Acho que roupa é complicado, né? Coisa de perfume pra mulher também, eu ouvi dizer que não é bom creme, essas coisas, que... Cheiro é muito pessoal, né? Você vai dar um creme pra uma mulher, tem que tomar cuidado. Mesmo sendo da família, você pode ir rápido, grande, assim. Ah, é? É. Ah, não sabia. Eu achei que era seguro isso, você apareceu com o Chanel. Um bagulho de pêssego, ela odeia pêssego, vai saber, né? Mas você vai dar um pico de pêssego? Não, creme, né? Não tem uns cremes com cheiro de tamandos, pêssego, isso aí é meio complicado. Tá. Uma pode adorar outra flor de rama. É complicado isso, né, livro secreto. É, isso é verdade. São os presentes bizarros. Livro. 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 Pronto. Não tem como errar. Não tem como errar. Quer dizer, pra uma criança, o cara vai... Uma criança vai ganhar um livro e vai falar, pô, sério? Vocês querem falar que é um presente bizarro, estranho que recebê-lo? Eu lembro, uma vez teve um amigo que eu quero comer na escola, e todo mundo... Era ano de lançamento. Sei lá, isso há muito tempo atrás, o Leandro e o Leonardo estavam lançando o disco, e todo mundo queria o disco dos caras. Aí fizeram uma lista, assim, a gente quer esse presente. E aí, tipo, eu fui um dos únicos que escreveu outra coisa, assim. Eu devo ter escrevido outro disco, alguma outra coisa. E eu ganhei o disco do Leandro. Está vendo? Está valendo. É o destino. Conspirando. Não, não, em casa eu sempre fui tradicional. Livro, disco, camiseta, não branca. Essas coisas básicas. Todos presentes certos. Foram ali perfeitos. Parabéns. Sortudo. Eu não vou falar. E você? A história aqui é só vocês. Não, não, não. É só vocês. Só vocês. Ah, Will, vai. Você tem alguma boa? Não, não. Deve ter. Tem alguns. Tem alguns. Mas não. Vamos de música. Vamos de música. Vamos de música. Olha o cara mudando de assunto. Deve ser. Deve ter sido um... Algo cabeludo que ele recebeu. Vai lá. É o atal do capital inicial, galera. Bora. Bora. Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo. As coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido, descarte do medo. Não é nada demais. São águas passadas. Escolho mistrado. Você quer encontrar a solução. Sem ter nenhum problema. Insistir e se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Como sempre estou mais do seu lado que você. Se não faz sentido, descarte do medo. Não é nada demais. São águas passadas. Escolho mistrado. Não é nada demais. Não é nada demais. Como sempre estou mais do seu lado que você. Siga em frente, em linha reta e não procuro o que perder Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais São águas passadas, escolham estrada e não olhem, não olhem, não olhem Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais São águas passadas, escolham estrada e não olhem, não olhem Aê galera, Feliz Natal! Capital, capital, é o Natal do capital Boa, vocês são demais, vocês são demais, o que é isso, cara? Você é muito generoso Não, não, não é generosidade não, é verdade, é pura verdade É o espírito natalino, que está se apaixando em você Distribuindo gentilezas Não, é pura verdade, a mix é, vocês estão na mix, cara, há anos e anos Há anos e anos, então não tem como negar o que é verdadeiro Não, sim, é uma amizade, a parceria já antiga, é um amor que vai longe Assim, e de todo mundo Sim Todos os meus amigos lá dentro já há muitos anos É um prazer Olha, está escrito o Natal do capital, agora que eu vi É Legal Então esse foi o Natal do capital, quero agradecer muito, mas muito mesmo de coração Obrigado, meu Vocês, a galera que está sintonizada na mix, não só na rádio, mas também no YouTube A gente está aqui no YouTube, nesse dia 24, né, essa noite de Natal, legal pra caramba, né Agradecer também ao estúdio XP Live, Experience for Life, né E claro, a esses caras incríveis do Capital Inicial que toparam passar esse Natal com a gente Então, quero ouvir uma mensagem de Natal, uma mensagem de esperança, de fé Esse realmente foi um ano difícil pro mundo todo, né E a gente quer ouvir, então, a mensagem do Capital Inicial pra galera que está aí assistindo A gente ouvindo também aqui na Mix FM Olha, Will, acho que ninguém achou que o que nos aconteceu esse ano fosse possível Algo assim, cair sobre a humanidade Parece coisa de filmes de ficção científica distópicos Foi muito duro pra muita gente Muitos brasileiros morreram Muitos mais adoeceram Muitos perderam o emprego Foi um ano dificílimo pra todos os brasileiros Mas eu queria dizer o seguinte Vai passar Vai passar Já há uma luz no horizonte Sabe, as vacinas estão chegando Vai ser lembrado como um ano horrível no futuro Mas a gente vai conseguir deixar isso pra trás E se há algo de positivo Dessa situação tão difícil Eu acho que é ver outros, todos nós brasileiros Estendendo compreensão e empatia E empatia para os nossos concidadãos Eu acho que isso talvez seja a única coisa positiva que eu consigo imaginar dessa situação toda E que se celebre isso, essa generosidade da qual a gente estava se referindo Que isso seja celebrado A capacidade de projetar empatia que os brasileiros demonstraram Simpatia, empatia e solidariedade Acho que isso a gente viu Aos montes brasileiros demonstrando ao longo da pandemia E isso é algo inegavelmente positivo Espero que isso permaneça inalterado uma vez superada a pandemia E é isso, meus amigos Isso aqui vai passar Está em breve nos próximos, sei lá, em algum momento agora de 2021 E é isso, gente Amor, esperança e dias melhores virão É isso Valeu, valeu Mais uma vez Em nome da Mix, muito obrigado A vocês, né Deixarem a gente invadir o Natal de vocês aqui Participarem do Natal Obrigado por nos convidar Para participar do Natal de vocês Afinal, é o Natal do capital, cara Está escrito ali, ó É Obrigado Valeu, gente Valeu, pessoal Feliz Natal para todo mundo Feliz Natal É a Mix desejando para todo mundo Muita paz, muita fé Valeu Mais um som para encerrar Bora Vamos lá Vai lá Valeu, galera Valeu Vamos lá Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove E se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chove, nos primeiros erros E fizesse para chover, nos primeiros erros Já meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chove, chove E fizesse para chover, nos primeiros erros E fizesse para chover, nos primeiros erros Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Minha mente viraria sol Let's go shoddy, shoddy Shoddy, shoddy É isso aí meus amigos Feliz Natal pra todos vocês Paz e saúde Valeu galera, valeu Mix Boas Vibes Boa noite